Amém. Vamos louvar ao Senhor. Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, alegria Vem pelo amanhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Não falha, não falha Teu amor não falha Não falha, não falha Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Teu amor não falha Não falha Difícil é o caminhar Nunca pensei que fosse alcançar Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, alegria Vem pelo amanhã Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Não falha Tu fazes que tudo Corpere para o meu bem Tu fazes que tudo Corpere para o meu bem Tu fazes que tudo Corpere para o meu bem Tu fazes que tudo Corpere para o meu bem Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, alegria Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Não falha Não falha Não falha Teu amor não falha Amém Amém Aleluia Glórias ao Teu Santo Nome, Jesus Obrigado, ó Pai Porque mesmo, Senhor, nesse cenário Onde nós temos incertezas, ó Deus O Senhor não nos abandona, Senhor E o Teu amor não falha, ó Deus Nós queremos que o Senhor Tudo que o Senhor faz é pro nosso bem Em nome de Jesus, Senhor Aleluia Seja presente neste lugar, ó Deus O Senhor é bem-vindo, ó Deus, nas nossas vidas, Senhor Nos nossos corações Enche-nos, ó Deus, da Tua presença, ó Pai Aleluia Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar e encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Por Tua glória, Senhor Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença, Deus Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha E a vergonha desfaz Tua presença, Deus Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar e encher este lugar É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração Sermos inundados Sermos inundados por Tua glória, Senhor Amor Tua presença, Deus Amor Vamos provar Vamos provar A Tua glória e bondade Vamos provar Vamos provar Amor Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar e encher este lugar É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar e encher este lugar É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Sermos inundados por Tua glória, Senhor Tua presença, Deus Aleluia Aleluia O Santo Espírito Do Senhor se faça presente neste lugar Amém Amém Irmãos Este louvor que a gente vai cantar agora Ele é um pouquinho antigo assim Não tanto quanto a época do Augusto Um pouquinho mais novo Brincadeira, pastor É Mas é um dos louvores que eu ouvia Na minha adolescência assim Foi um dos primeiros CDs Que era meu CD assim Que era do Diante do Trono Volume 3, 4 Por aí E eu não sei se todos os irmãos sabem Eu quando eu era mais nova A gente era do Ministério de Dança E eu tinha isso A gente participava das cantatas Participava dos cultos E tudo mais A gente até foi num congresso Uma vez que foi uma bênção E eu sempre tive uma coisa assim Com Deus De que eu tava Quando eu tava ouvindo louvores Assim indo pro trabalho Em algum lugar Eu sempre ficava imaginando Aquela situação Sabe Imaginando o que tava acontecendo Naquele momento Como Ou dançando Aquela música Ou Simplesmente Sentindo mesmo Aquela música E esse louvor Sempre mexeu muito comigo Porque é um louvor Que fala Do rio Do Senhor Então Eu sempre imaginava assim Até arrepia de lembrar Eu sempre imaginava assim Muitas águas Aquela água Cristalina Aquela água Que renova Aquela água De quando você tá com sede Que você deseja aquilo Que você quer aquilo Pra restaurar a sua vida Às vezes A minha avó sempre falava Vai tá com dor de cabeça? Bebe água Tá com isso? Bebe água Tá com aquilo? Bebe água Porque a água renova mesmo a gente Nosso corpo precisa de água E sempre me trouxe isso na mente Essa música E eu sempre ficava me imaginando assim Dançando esse louvor Numa cachoeira Num lugar assim Com muitas águas Num lugar calmo Num lugar de paz Num lugar de tranquilidade Então eu te convido Nessa noite Pra que você sinta esse louvor E feche seus olhos E sinta o Espírito Santo Fazendo esse trabalho Em você nessa noite Que o Espírito Santo Possa vir como um rio Como a fonte de águas vivas E renovar a sua vida Nessa noite Que ele possa te transformar Que ele possa tirar Tudo aquilo que esteja Te fazendo mal Tudo aquilo que esteja Tirando a sua paz E que nessa noite Você foque no Senhor E que ele restaure a sua vida Nessa noite Amém? 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 Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpa, por onde Ele passar, por onde o rio passar. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluias. Que este rio restaure a Tua vida nesta noite, o Seu trabalho, o Seu casamento, o Seu coração, a Sua relação com Deus, a Sua escola. Que Ele esteja passando na Tua vida nesta noite, seja restaurando, Senhor, aonde mais você precisa nesta noite. Que o Senhor esteja visitando. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Existe um rio, Senhor, que limpa, por onde Ele passar, por onde o rio passar. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Existe um rio, Senhor, que limpa, por onde o rio passar. E este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aleluia, Senhor, que o Teu rio flua neste lugar, ó Pai. Que o Teu rio encha, Deus, as nossas vidas e transborde, Senhor, do Teu Santo Espírito. Aleluia. Aleluia. Vamos convidar que o reino dos senhores seja neste lugar. Amém? Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. eg Plante americano vedrete o Pai. Senhor, é, que o Teu poema é que o aleiça kidney eu sejaometer. Senhor, que o teu reino é um�boelle. Da-nos hoje, o alimento necessário pra viver o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido. Como perdoamos quem nos ofendeu Não nos deixe cair em provações severas Mas livra-nos do mal Venha o Teu reino, faça a Tua vontade Seja assim na terra, como é no céu Venha o Teu reino, faça a Tua vontade Seja assim na terra, como é no céu Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido Santo, venha o Teu reino Dá-nos hoje o alimento necessário Pra viver o pão de cada dia Perdoa os erros que temos cometido Como perdoamos quem nos ofendeu Não nos deixe cair em provações severas Mas livra-nos do mal Venha o Teu reino, faça a Tua vontade Seja assim na terra, como é no céu Venha o Teu reino, faça a Tua vontade Seja assim na terra, como é no céu Porque o Reino, o poder e a glória São Teus para sempre Porque o Reino, o poder e a glória São Teus para sempre Amém 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 Em mim é uma paixão Quero que venha o teu reino Tua bandeira levar Ver as nações se prostrando Para ti adorar Meu coração Será sempre teu Quero viver Só pra te amar E desfrutar Do teu amor Me envolver Em teus braços Sentir teu calor Quero que venha o teu reino Quero que venha o teu reino Sua bandeira levar Ver as nações se prostrando Para ti adorar Meu coração Será sempre teu Quero viver Só pra te amar E desfrutar E desfrutar Do teu amor Me envolver Em teus braços Sentir teu calor Amém 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 Amém